Então, a quarta questão, nós temos 117 gramas de glicose, que vão ser divididos por 180, que é a massa molar da solução. Então, 180 dividido, aliás, 117 dividido por 180, conforme vemos aqui, igual a 0,5. 0,5 mol. Corrigir aqui, 0,5 mol. Então, veja o número de mols que a massa é em gramas do soluto dividido pela massa molar. Então, a molaridade M vai ser o número de mols, 0,65, dividido pelo volume da solução em litros. O volume da solução é 400 ml, 400 dividido por 1.000 dá 0,4. Então, 0,65 dividido por 0,4 dá 1,625 mol por litro ou molar. Letra D, letra D, letra D, conforme podemos ver aqui, 0,1,6 molar. Então, vamos usar a questão de número 5. A questão de número 5, passada para cá, então vamos ver, uma questão que tem um enunciado bem extenso. A glicose, conforme o estrutural, etc, etc. O comando da questão pergunta aqui, considerando que 1,80 gramas de glicose sejam dissolvidos em 80 gramas de água, qual será a molalidade? Não é molaridade, não é molaridade, é a molalidade. A molalidade é o número de mols dividido por 1 quilo de solvente. Número de mols do soluto por 1 quilo de solvente, por 1 quilo. Então, é massa em mol, número de mol, por massa de solvente. A massa molar é 180, como já calculamos antes, da glicose. O número de mols é 1,80 gramas de glicose, então 1,8, 0 depois da vírgula pode deixar, abandonar. Então, 1,8 dividido por 180 é a massa em gramas pela massa molar. Dá 0,01 mol, esse é o número de mol do soluto. A molalidade, W, vai ser o número de mols, 0,01, dividido por 1 quilo do solvente. Então, o solvente que é a água, ele está aqui na quantidade de 80 gramas. 80,080 gramas. 80 dividido por mil, para transformar em quilos, dá 0,08. Então, 80 gramas equivale a 0,08 quilogramas. 0,01 dividido por 0,08, igual a 0,125 mol por quilo, ou molal. E corresponde à letra D de dado. 0,125. 0,125, letra D de dado. Olha cá, 0,125. Então, vamos à questão de número 6. Também a última questão do nosso exercício de revisão. Uma questão teórica do ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. O rótulo de um frasco diz que ele contém solução 1,50 molal de LiNO3, nitrato de lítio, em etanol. Então, o nitrato de lítio, ele é o soluto e o etanol é o solvente. Isto quer dizer que a solução contém, coloquei aqui uma ajuda, observação. Lembrar que a molalidade é o número de mol do soluto por quilo do solvente. O solvente.